Fala galerinha, beleza? Aqui quem falou é o Sky e hoje estamos aqui mais uma vez com novidades da Elvirima Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, vamos chegar a 900 inscritos Falta só 10, mano, 10 inscritos pra gente poder entrar aí nas casas dos 900 E logo, logo, entrar aí nos 1K, finalmente, né? Então, roda a vinheta e bora pro vídeo Novo dinossauro aí, dinossauro, né? Posso ter errado, pode ser que não seja um dinossauro, mas beleza, vocês entenderam o que eu quis dizer Modelo, conceito aí do modelo, né? Do Quetzal Muito bonito, gostei bastante aí pra falar a verdade Eu ainda tinha meus pés atrás no requisito aí, vocês viram adicionar o Quetzal Eu tinha uma visão mais ruim do Quetzal, mas aí veio esse conceito, essa arte E gostei muito, cara, falar a verdade pra vocês Gostei bastante aí do novo Quetzal Do novo Quetzal assim, né? O Quetzal nunca foi 100% oficial no jogo Nunca deu pra adicionar ele, ADMs, essa coisa assim, já faz um bom tempo, né? Então não há coisa aí Tá chegando, né? Vamos dizer assim, tá chegando No DA, é o muito bonito Não tem previsão ainda, como sempre De chegar, né? Nunca tem uma previsão exata Esse tipo de coisa agora nova, né? Quase nunca tem uma previsão Mas, tá aí, pode chegar a qualquer momento Na verdade, não Quem antes de chegar, eles sempre lançam o patch, né? Então, que chegue agora, pode ser que demore muito tempo Mas tá muito bonito No último vídeo eu falei pra vocês Que tinha entrado um novo dev, né? Um novo desenvolvedor aí no The Isle E esse desenvolvedor aí, cara Já tá deixando a gente de boca aberta Porque olha uma das partes aí, né? Uma nova parte do mapa Tá mostrando aí, são três novas imagens É um novo desenvolvedor aí, né? Novo no game, tá? Ele é novo no DA Eu faço pouquíssimo Ele entrou agora, basicamente Tá muito bonito essas partes do mapa que ele fez, cara Falar a verdade pra vocês Gostei demais, velho Gostei muito Essas novas praias aí Tomara que venha, né? Na próxima atualização, tá? Não sei se eu fiz, mas eu acho que sim, tá? Eu acho que, porra Tem que ser oficial, mano Tem que ser oficial o negócio desse Tá muito lindo Tá maravilhoso, velho Maravilhoso essas novas partes da praia E lembrando É um novo Ele é novo aí, tá? Ele é um novo Eu comentei com vocês que A equipe tinha crescido um pouco mais E o cara já chegou mandando uma dessa, velho O cara Mano Lindo, velho Onde que a gente ia ver um negócio desse no DA Apesar que o mapa do DA Agora tá Te contar Maravilhoso Mas, mano Cê é louco Lindo, lindo, lindo Demais Mas, pessoal Esse foi o vídeo de uma que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação E até o próximo vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau